Mulher gosta de abraço, de carinho. Mulher gosta de ficar bonita. A gente quer ser feliz. Mulher quer ter o seu espaço. Olá, esse é o nosso espaço feminino. Estamos aqui no Programinha Inédito, ao vivo, nesse horário de 3h30 de Brasília, para você curtir com a gente o tema Saúde e Vida. Esse nosso programa tem um objetivo de poder esclarecer e trazer entendimento sobre comportamentos, emoções, pensamentos, cognições. A ideia é interagir com você sobre pautas muito relevantes que possam te ajudar no dia a dia. Eu sou Márcia Costa, no programa de hoje você é super convidada a estar com a gente num diálogo muito legal. Nós hoje vamos conversar sobre vergonha de si e dos outros. No diálogo de hoje, na conversa de hoje, a gente conta com a parceria das psicólogas Daniela Berlim, que também é fonaudióloga e psicomotricista, e Jaqueline Oliveira, psicóloga. Queridas, muito obrigada pela companhia de vocês aqui no nosso espaço. Obrigada, Dani. Eu que agradeço estar aqui mais uma vez, que é um prazer poder partilhar desse momento com o público. Jaqueline, muito bom ter a sua companhia no Programinha hoje. E eu quero que a gente converse bastante com o pessoal que está em casa e faça esse movimento de pensar, essa emoção chamada vergonha. É uma emoção que a gente sabe que ela acontece, existe, começa a estar assim no ser humano a partir de uns dois anos de idade, mais ou menos, por volta desse momento na vida do sujeito, e ela vai acompanhando a gente. Mas ele é natural. É natural. É interessante também pensar que é na infância que vai se constituindo o sujeito. Então, nesse momento que ele está se refletindo na imagem e a vergonha, é um limitador, é o olhar do outro, é o que o outro pensa de mim, de que forma que esse outro está me vendo. Então, aí eu vou começando a fazer comportamentos e adquirindo alguns sentimentos que fazem com que eu mude a posição, que eu fique fazendo sintomas, como roubou, como tremou, me deu branco, não consigo. Mas assim, a gente também precisa pensar que em alguns momentos, todos nós vivemos momentos de vergonha, de passar assim, ah, eu não sei o que fazer nesse momento, mas é algo que passa, né? Que eu convivo com aquilo e consigo sair daquele lugar. O legal é a gente perceber que algo tão natural que faz parte, Jaqueline, é uma emoção que faz parte da vida da gente, que é, de certa forma, como a Dani está colocando aqui, né? É tão natural e ela surge como um crivo, como aquele sensor, mas, de repente, quando ela começa a prejudicar a minha vida de relação com o outro, aí é que a gente deve pensar nessa emoção que é a vergonha, de uma forma bem mais atenta, não é isso? Essa preocupação excessiva do que o outro pensa de mim, né? Como o outro me percebe. Então, é importante avaliar isso, né? Observar. E na criança, né? Quando a criança está constituindo aí a personalidade, por volta dos seis anos, isso aparece muito mais. E aí os pais passam a perceber, poxa, meu filho não tinha vergonha disso. E é justamente aí nesse momento que ele... Isso é sadio, né? Está constituindo aí esse sujeito. Agora, vamos caminhar por esse assunto. A ideia aqui é que você comece a se perceber, percebendo também o outro. De repente, você tem em casa alguém, um adolescente, não é? Uma criança, um jovem que realmente passa pela vergonha, mas de uma forma muito conflituosa, muito desajustada. E a gente quer aqui pensar com você as saídas, pensar com você em outra forma de olhar. E vamos criar aqui uma ponte bem legal. No Espaço Feminino, você sabe que pode acompanhar pelo nosso site www.boasnovas.tv e curtir com a gente o Espaço Feminino no horário ao vivo, 3h30 de Brasília ou então às 6h da manhã, reapresentação. Também lembrando que o programa fica no YouTube, www.youtube.com.br Boas Novas Oficial, você pode ir lá, ver de novo o programa. Com a gente, a gente tem hoje a chefe Liliane Rocha e ela vai fazer pra gente um fricassê de frango. A Liliane, querida, vai apresentar já já uma receita muito legal pra você que acompanha o nosso espaço. Bom, no programa de hoje, a gente também tinha um tempinho pra gente fazer um momento de oração, que é o seu momento. Que é uma conversa que temos com Deus. Acreditamos que Ele é aquele que nos ajuda a perceber melhor algumas coisas que são necessárias na nossa vida. Na nossa oração, Paulo escreve um convite. Ele faz um convite muito bom pra gente. Ele pede e convida a que nós mantenhamos, que a gente consiga manter, não apenas como uma exceção, mas como uma regra na nossa vida. Manter o nosso pensamento em coisas produtivas, em coisas boas. Sabe, a gente muitas vezes traz uma perspectiva tão pessimista, tão negativa sobre a nossa própria vida e sobre o que está ao nosso redor, que isso desnutre a gente, que isso enfraquece a gente. O convite de hoje está em olharmos e mantermos esse olhar no que vale a pena ser mantido. Então, por exemplo, você está hoje diante de uma pessoa que vai falhar. Vai falhar. As pessoas vão falhar. As situações, elas muitas vezes nos levam a situações em que a gente fica muito pressionado e aí falhamos uns com os outros. Acontece que se a gente fica ali absolutamente só focando na falha, a gente vai perder grandes oportunidades de perceber também coisas boas dessa pessoa e crescer nesse relacionamento. Então, é certo que você vai ver falhas, mas também seja capaz de enxergar coisas boas. Mantenha o seu pensamento em coisas boas também. Coisas que acrescentam, que fazem você se fortalecer. O texto está no vídeo. Colossenses capítulo 3, o versículo 2, o convite de Paulo nessa carta que ele escreve Mantenha o pensamento nas coisas do alto, em coisas produtivas, coisas boas. E é exatamente aí, Deus, que nós queremos hoje manter o nosso pensamento. As coisas que realmente vão acrescentar. Queremos te agradecer porque temos hoje a possibilidade de viver essa realidade. Se hoje amanhecemos o dia já pensando que não vai dar certo, já entendendo que vai ser um fracasso, já entendendo que somos um fracasso, ajude-nos agora a reagir diante de toda essa, esse olhar debilitado, esse olhar enfraquecido. Ajude-nos agora, Deus, a colocar os nossos olhos no que realmente vai valer a pena. Hoje, precisamos nos nutrir nessa posição, nessa atitude. Precisamos hoje, Senhor, olhar para as coisas que realmente vão nos fortalecer, que vão nos animar, para que hoje seja um dia, Deus, um dia de crescimento, de amadurecimento. Nós te agradecemos por esse convite. E hoje, ajude-nos a desviar os nossos olhos das coisas que não têm a menor importância, são inúteis e vão nos fazer andar em círculos. Ajude-nos a manter o alvo, o olhar no que vale a pena, Deus. Te agradecemos por essa direção no nome de Jesus. Às vezes, a gente acha que é difícil demais, né? Às vezes, a gente fica focada ali naquelas picuinhas, naquelas bobagens, naquele negócio, aqueles detalhezinhos que não fazem a menor diferença, sabe? Aquelas coisas que a gente fica ali, sabe, teclando naquela tecla ali de ser richosa, de ser chatinha, de ser mal-humorada, de ser resmungona, de ser pessimista. E a gente fica ali naquela tecla. Está na hora de ter um resultado novo. Para isso, é preciso ter uma nova postura. Então, desviu os teus olhos dessas coisas inúteis, coloque o teu olhar no que vale a pena. Está te acrescentando? Está te ajudando? Está fazendo você ficar mais animada, fortalecida? Então, olha para isso. Vamos para o intervalo e voltamos já já. O quadro, que vai rodar o quadro. Então é isso. De volta com o programa O Tema Família. Hoje com a gente, o chefe Liliane Rocha, para, como eu disse, fazer um fricassê de frango para a gente, sem complicação, super tranquilo? Super, super tranquilo, light, sem gordura. Legal. Excelente para a saúde. Obrigada por estar aqui com a gente. Eu que agradeço, é um prazer. Então vamos fazer o nosso fricassê? Ótimo. Bom, o Super Bruno vai dando esse primeiro momento aqui para você, o take já do que você vai precisar. Mas não se preocupa, porque a gente vai rodar a cartelinha com os ingredientes. Aqui na frente, todos os ingredientes do fricassê, não é isso, chefe? Isso, eu vou começar aqui. Aqui atrás os ingredientes para o nosso caldo. Isso, perfeito. Então pronto. Não fica preocupada, amiga, já já a gente vai rodar todos os ingredientes. Então, chefe, Liliane, vamos lá. Vou começar com azeite, a panela quente, tá? Só um pouquinho. E já vou colocar os legumes. Aqui primeiro eu coloco a cebola com casca, tá? A cenoura com casca, porque a casca é excelente para a saúde também, é diurético, anti-inflamatória. Sim. Olha! Colocando aqui a cenoura com três cravinhos, que é só para acentuar o sabor, acentuar o sabor, tá? Aqui vai o alho poró, que dá um cheirinho ótimo. Se quiser diminuir um pouquinho, chefe, é só? Aqui, né? É. Aqui vai o salsão. Não tem problema de estar alto, não, porque eu quero que ele... Que ele solte os nutrientes, tá? No calor. Isso tudo para o nosso caldo, né? Isso tudo para o caldo. Aqui vai a cebolinha e um pouquinho da salsinha. Que colorida, hein? Isso. E aqui eu vou dando uma mexidinha, né? Para misturar bastante aqui o sabor. Uhum. Vou entrar com o vinho branco seco, que é só para acentuar mais ainda o sabor. E o álcool, ele não vai ficar na receita, porque ele vai evaporar. Ok. Certo? Vou deixar. O legal é que você não precisa ficar preocupada, porque todo esse álcool, ele evapora, é para dar sabor realmente, né? Isso. A gente vai aproveitar só mesmo o sabor, tá? Agora a gente vai acrescentar a água. Perfeito. Os contatos da chefe Liliane Rocha, você acompanha aí no nosso vídeo. Contatos de Facebook, não é isso, Liliane? Isso. Facebook, Instagram. Agora eu não mexo mais, tá? Ah. Vou colocar o frango cru, não temperei o frango. Não vou colocar sal, porque esse caldo aqui a gente vai peneirar depois. E vai armazenar só o líquido. E ele substitui o caldo industrializado, né? Tem muito mais sabor, muito mais nutriente. Então, assim, é uma receita para você usar no seu dia a dia. Muito bem. Então, vamos colocar o frango agora. Nada de sal, lembrando. Nada de sal, tá? Vou colocar ele aqui. Não tem problema se ficar um pouquinho para fora. Eu boto um pouquinho de água mais, ou então vou virando, tá? Não tem problema nenhum. Bom, para você que está com a gente hoje e está fazendo aniversário, tem um presente para você. No vídeo, o seu versículo. Mantenha o pensamento nas coisas do lado alto e não nas coisas terrenas. Colossenses capítulo 2, aliás, capítulo 3, o versículo 2. Felicidades. Benção, né? Bom, chefe, agora vamos reservar, deixar ali o caldo na cocção. E agora nós vamos... Vou deixar ele aqui apurando cerca de 40 minutos a uma hora. É o tempo só do frango cozinhar. Não deixa muito tempo para não ficar a carne endurecida. Vai fazendo um cortezinho com a carne para saber se está macio e já cozido, tá? Então tá. E depois a gente vai tirar o frango e vai desfiar. Aqui já está o frango desfiado. Olha, o franguinho desfiado que foi feito ali, aquela cocção. Esse e aquele frango. É esse frango aqui. A gente vai tirar ele aqui, desfiar e desprezar as cartilagens e tudo mais. Tá. E vou partir para o fricassê. Deixa eu só pegar aqui a espátula. Aqui, eu estou usando um creme, já está pronto. Eu fiz com creme de ricota, aqui. Leite desnatado, tá? Um pouquinho de noz moscada, de preferência aquela que a gente rala na hora. Cebolinha e salsinha, né? Um cheiro verde bem picadinho. Sal, bem pouquinho. E pimenta moída na hora. Então, olha só. Vou colocar aqui para ficar didaticamente bem legal para você. Isso, todos esses ingredientes que você está vendo aqui, Super Bruno vai mostrando para você. O leite, a ricota, a erva. Aqui nós temos... Noz moscada. Noz moscada da Vitória, para essa apresentadora, Jesus. Até o Super Bruno, que está fazendo esse take, sabia que você queria noz moscada. Agora, precisa aqui de uma interpretação sobrenatural para saber de uma coisa dessa. Mas aí eu deixo por sua conta, porque você tem a mente de Cristo, eu sei que tem. Sal e pimenta. Isso tudo aqui confeccionou? Esse creme. Esse creme. É, eu coloquei um pouquinho mais de sal, tá? Posso tirar do chefe daqui? Pode. Tá bom. Aqui, eu vou colocar aqui o buquê garni que faltou no caldo, antes de prosseguir aqui a receita, tá? Esse buquê é feito com o tomilho do buquê? Buquê garni. Buquê garni. Buquê garni. Ai, que coisa linda. Excelente, muito utilizada. César, você é noiva? Está querendo um buquê garni também? Olha! É, esse buquê pode ser colocado em qualquer preparação, porque ele vai amarradinho assim no barbante, e a gente acomoda ele aqui, e depois é só retirar. Então, se eu quiser fazer no arroz, se eu quiser fazer num estrogonofe, qualquer preparação, com esse buquêzinho, ele dá um sabor maravilhoso. O que que temos no buquê? Tomilho, salsinha, alho poró e louro. Só isso. Dá um nozinho e coloca pra dar mais sabor na preparação. Agora, voltando aqui no fricassê. Certo. A nossa proposta é uma proposta mais saudável. Fricassê, ele é uma preparação do dia seguinte. Sobrou o frango assado? Desfia, coloca no fricassê. E esse é nome chique, né? Fricassê. Mas é a comida do dia seguinte. Fricassê. Comida do dia seguinte. É incrível, né? Não, não é a interpretação, não é ela. Aí, há o franguinho que você pode usar. Mas olha que chique. Vou servir fricassê. Coisa linda. Vai. Sobrou o peito de frango, o que for. A gente usou o peito porque o peito é a parte do frango que menos tem gordura. Legal. Tá? Então, vou colocar aqui no refratário. Coloquei uma xícara e meia aqui. Na receita eu coloquei uma xícara, mas esse refratário é um pouquinho maior. Então, não vou economizar no frango. Dá bastante sabor. Ah, é porque tem fricassê que o frango só deixou uma suposta lembrança. É. E esse aqui eu desfiei na mão. Porque quando a gente coloca no processador, ele fica muito fininho. E aqui a gente sente a textura, né? Até porque depois que o frango ficou aqui, nessa cocção com todas essas ervas, tudo isso aqui não é possível que... Tem que sentir o sabor. Ele fica muito pequenininho. No pequenininho ele não dá muito sabor. Aqui o frango, ele tá sem sal. Porque como eu falei, o caldo a gente não coloca sal. Tá. Tá? Então, eu coloquei um pouquinho mais de sal aqui no creme. O milho também é um pouquinho doce. E a cenoura. Então, a gente tem que contrabalancear aqui. Tá? Vou colocar um pouquinho só do milho. E a cenoura ralada, tá? Não precisa ser muita. Mas só pra dar um sabor e um colorido também. Mais nutriente pro seu dia a dia. As pessoas falam que dieta é muito difícil de fazer, né? Uma receita saudável dá pra duas pessoas acompanhando uma salada. E aqui no espaço, a gente tem um grande hábito de fazer o convite a que você coma de forma saudável. Tirando aquele preconceito de que comer saudável é comer sem gosto. E não tem nada a ver, né? É. Aquela ideia de salada com peito de frango, isso já caiu por terra há muito tempo. Então, a gente tem que inovar com o que a gente tem. Não precisa ter ingredientes caríssimos. E se você tiver a disponibilidade, ótimo. Se você não tiver, você utiliza o que você tiver em casa. Mesma coisa o caldo. Eu acho que o salsão e o alho poró é que a gente não tem muito em casa. Mas o restante, a cenoura, a cebola, a gente pode utilizar, né? O creme. Agora o creme, né? Foi aquela mistura de leite, ricota. Noz, noz moscada e pimenta. Muito bem. E o sal, né? E aqui eu vou incorporando ele. Vou meter aqui a minha mão, Super Bruno, amiga de casa. Mas só para tirar esse aqui, para poder facilitar esse enquadramento lindo para você ver a receita. Aí eu vou incorporando ele aqui ao frango, tá? Vai ficar bem molhadinho. Na receita eu coloquei partes iguais da ricota e do leite. Mas dependendo da ricota que você comprar, tem que ser um pouquinho mais de leite. Tá? Para não ficar muito ressecado. Daqui, a gente já terminou a montagem, tá? E eu vou colocar agora o queijo. Queijo ralado. Não é queijo parmesão, porque tem muita gordura. É o queijo Minas Padrão. Sabe por que eu estou rindo? Porque o Super Bruno, ele quase acertou esse queijo. Quase! Ele está praticamente um chefe. Ele disse queijo mozzarela, não foi isso? É. Só que é queijo Minas Padrão. Minas Padrão. Foi por pouco, passou. De média 5, pronto. Passou de ano. Ele não é isento de gordura. O único isento de gordura seria a ricota. Mas como a gente já colocou a ricota aqui e ele tem o teor de gordura reduzido, né? Pode ser o Minas Padrão Light ainda por cima. Aí a gente coloca aqui para gratinar no forno. Então assim vai gratinar? Assim ele vai gratinar. Eu vou direto para o forno. Então vamos deixar ele gratinando lá. Agora tem... Fala. E depois, quando a gente retirar ele do forno, a gente vai acrescentar isso aqui, que é flocos de milho. Hum! Porque o fricassê, na verdade, a receita original é uma batata palha. Mas a batata palha, ela é riquíssima em gordura e gordura trans, que faz muito mal o coração, né? E as estérias. E dá uma crocância. Então para substituir a crocância, fazendo um estudo, eu coloquei o flocos de milho. É porque a chefe Liliane também é nutricionista. Então, para você ver, né? E aí você inclusive trabalha com essas duas profissões? Isso. Assim, eu trabalho em consultório e faço personal diet. Eu vou na residência dos meus clientes, faço o cardápio completo e a adaptação de algumas receitas que eles gostam. Ah, eu gosto muito de estrogonofe. Então, eu vou estudar uma forma do seu estrogonofe ser mais saudável. Por isso que os contatos da chefe Liliane estão aí rodando para você poder trocar uma ideia com ela, ok? Bom, então vamos para a nossa cartela? Porque você vai acompanhar o que você precisa para o nosso fricassê. Vamos lá? A cartelinha com os ingredientes rodando. Pode dizer para ela, chefe? Então, a gente usou o frango desfiado, tá? Um peito de frango desfiado. Utilizamos também a cenoura ralada. Milho cozido, tá? Uma colher de sopa ou duas, dependendo do refratário. Utilizamos o creme de ricota, o leite desnatado e o noz moscada, pimenta e sal. Esse para o fricassê, tá? Para o caldo de frango, nós utilizamos o frango inteiro, tá? Alho poró, salsão, cebola com casca, cenoura. A cenoura também pode colocar com casca, é só você lavar direitinho. Dois, três dentinhos de cravo e o vinho branco seco, tá? Muito bem. A água também, né? Para depois colocar e o buquê garni. Como eu te disse, o buquê garni vai o tomilho, alho poró, salsinha e o louro. Aí, se o maridão aparece e diz, o que é isso aqui? Esse matinho todo enrolado nesse barbante. Aí você fala, é buquê garni. Chique, né? Olha que coisa chique. Ainda faz aquele biquí. Olha, a pura francesa. Muito bem. Olha só o take lindo, maravilhoso do nosso prato. Acompanha, né, Liliane, uma saladinha que você... Isso. Aqui eu coloquei uma saladinha roxa, né? Para dar um visual mais colorido no prato. E fiz uma porção individual, né? Então, você pode fazer individual, pode fazer para a família inteira. Vai depender da tua proposta. Querida, obrigada por você estar aqui. Obrigada a você. Eu espero que você tenha gostado dessa experiência de estar aqui com a gente. Gostei mesmo. E quando quiser, ela ficou nervosa, gente. Pareceu? Não pareceu, não. É por isso que eu fiquei brincando aqui para ver se você ficava mais relax. Mas... Funcionou. Funcionou. Muito obrigada por vir. Obrigada. Espero que você tenha gostado da experiência e venha outras vezes para trocar mais ideias. Com certeza, eu tenho várias. Que legal. É só chamar. É isso. Vamos para o intervalo, voltamos já já. Nossos agradecimentos à chefe Liliane Rocha pela companhia hoje no nosso espaço. Bom, então vamos começar um bate-papo aqui no nosso tema Saúde e Vida sobre a pauta Vergonha de Si e dos Outros, com as psicólogas Jaqueline Oliveira e Daniele Berlim, que também é fonaudióloga, psicomotricista. E é muito legal ter a companhia de vocês no assunto de hoje. Meninas, então vamos lá para essa emoção que é a vergonha. Então, ela é natural, não é isso, Jaqueline? Sim. Nós pontuamos que ela é natural e interessante e por quê? Porque seria, então, tão natural. Pode ser que a pessoa em casa esteja colocando, ué, mas vergonha, vergonha natural. Se você começou a assistir agora o Bloco do Espaço Feminino, então, una-se a nós nesse diálogo, nesse pensar sobre a vergonha. A vergonha que acontece e você tem de você e você tem até dos outros. Então, Jaqueline, a vergonha é natural. Sim, ela é um filtro, né, Dani? Eu costumo dizer que é um filtro para a forma que a gente se comporta, né? Mas quando ela é excessiva, vai de um extremo, aí já pode ser um problema, né? Você colocou que você também parece, em algum momento, sentir uma certa vergonha. Olha só, para você ver como isso não é assim, ah, meu Deus, é só uma coisa que acontece só comigo, ninguém tem isso. Espera lá, muita calma nessa hora. Olha só, Jaqueline, você colocou isso, né? Eu também sinto vergonha, né? Sim. Eu também sinto vergonha. Eu também sinto vergonha. Claro que sim, somos seres humanos. Não somos perfeitos, né? Sim. Mas isso pode se trabalhar, né? Acho que eu já trabalhei bastante a vergonha e eu acho que cada um tem um estilo, né? De introversão, não quer dizer que eu tenha, eu sou introvertida, mas também tenho vergonha. Mas não, eu consigo me expor, né? E quando é excessivo, ah, eu tenho vergonha, eu não consigo me expor. Ela pode ser um problema maior, pode ser uma fobia. Agora, Dani, assim, eu chamo ela de Dani porque eu conheço ela há muito tempo. Então, a Daniela Berlim, então, Daniela, assim, a vergonha, ela, no momento em que somos criticados, no momento em que somos criticados, ela pode ficar muito mais forte do que a gente imagina. É, até porque aí tem o olhar do outro, né? Se o outro, e a minha censura é muito intensa, eu fico o tempo todo tentando me afastar, né? É ficar encoberta, né? Me afastando do social, me afastando do outro, porque eu acho que o outro vai me criticar, eu acho que o outro está me vendo do que eu estou pensando. E isso vai fazendo uma bola de neve, vai afastando a pessoa do mundo social. A gente perde, então, um pouco daquela percepção do que é real. É, do sentimento, né? Porque muitas vezes a gente começa a imaginar o que o outro está imaginando. Eu estou imaginando sobre algo que é natural, que eu posso me mostrar, que eu posso falar sem tantas preocupações com o que o outro está pensando, o que o outro vai falar, desse olhar forte sobre mim. Mas, assim, tem pessoas, tem casos e casos que vivem tão intenso no sentimento da vergonha que eu tenho vergonha que eu não saio de casa, porque eu tenho vergonha de fazer determinadas coisas, eu tenho vergonha de falar em público, eu tenho vergonha de pedir informação. E aí vai fazendo uma bola de neve e não dá conta que essa vergonha está se prejudicando. Ela é a de ser mais livre, de viver naturalmente, de estar num bem viver. Agora, é tão legal pensar que a vergonha é quando ela extrapola, né? Ela está em mim. Eu o tempo todo me sinto envergonhada porque, ah, o que estão pensando da minha aparência, o que estão pensando da minha forma de falar, o que estão pensando. E eu fico o tempo todo vítima disso, né? Desse achar o que o outro está pensando. Agora, aí, quando ela começa a se extrapolar e eu começo a se envergonhar também do outro. E isso fica assim, limita, né, Jaqueline, muito você socialmente. Sim, sim. A pessoa que tem, tem pessoas que não conseguem, como a Dani falou, né? Pedir informação em uma loja, comprar alguma coisa, né? Às vezes, compram, vai a uma loja, tem vergonha de falar, não gostou, mas não consegue falar. E, às vezes, leva a peça, né, porque não conseguiu falar e isso vai acumulando em várias situações. E muitas vezes você até quer agradar o outro de uma maneira tão exagerada, não é? Que você se retrai e deixa que o outro apenas prevaleça, né? Só o que o outro quer, porque senão você vai aparecer em algum momento e aparecer não é tão bom. Que causa vergonha. É, e assim, é bom também pensar, eu acho que todos nós, né, o quanto a gente vive momentos de vergonha, de passar coisas pequeninas que nos traz uma vergonha, mas a gente pensa, não, poxa, eu preciso estar presente, olhar do outro, não vai me invadir a esse ponto. E poder mudar o foco, né, olhar, poxa, eu vou lá, eu vou tomar decisão, eu vou poder falar, eu vou me empoderar sobre isso. O olhar do outro não ser tão ameaçador. Um olhar que não nos ameace. Eu acho boa, eu acho essa é muito boa, muito amassada. E aí até, fazendo um link, acho que o que você colocou, é o autoconhecimento, né? Quando a pessoa tem isso mais desenvolvido, ela acaba se percebendo melhor e eu não só adivinho, eu não adivinho o que você está pensando de mim, né? Eu não tenho esse olhar menos crítico até mesmo com ela mesma. E isso é muito legal, essa possibilidade de você poder refletir que o olhar do outro é muito ameaçador e, portanto, você precisa começar a dimensionar isso corretamente, colocar isso no tamanho que é correto. Porque o fato de muitas vezes nós imaginarmos que o outro pensou e que o outro está rindo, está falando, está debochando. A imagem que o outro me vê e que eu faço de mim mesma, né? Porque, assim, se eu me olho, se a vergonha está muito vinculada à imagem que eu tenho de mim e o olhar do outro, eu não tenho como fazer reparações, né? Então, eu preciso me fortalecer e mudar um ponto de vista e poder ver que o outro não vai me invadir totalmente. Você sabe que uma vez eu acompanhei um depoimento de uma pessoa, até aqui no programa mesmo, e a pessoa disse assim, eu estava muito acima do meu peso e me sentia, assim, inadequado, enfim, e estava me relacionando com alguém e a pessoa debochou de mim e disse que, debochou de mim, debochou do meu peso. E aquela pessoa começou a entrar num conflito muito grande, começou a se fechar, começou a ficar com muita vergonha de estar em público, não é? Porque ela já imaginava que todos estavam rindo dela, sem que todos não estivessem rindo. Então, quer dizer, olha como é que o pensamento do... O olhar do outro, de repente, é tão avassalador, é tão invasivo, tão poderoso. E aí, essa pessoa começou a se isolar completamente, porque tinha muita vergonha do seu estado. Aí, decidiu começar um processo de redução de peso por conta dessa decisão, do quanto que ele tinha vergonha do seu próprio peso. Mas, lá pela frente, ele percebeu o seguinte, eu tenho que emagrecer pelos outros ou por mim? Exatamente. Então, isso é que é legal o que você está falando, né, Daniela? Se fortalecer. Se fortalecer, sim, poderar e poder ser. Ser mais feliz, né? Porque, assim, eu acho que vale a pena você poder estar se sentindo bem em qualquer local, poder falar, poder ouvir o outro sem ficar incomodada com que o outro foi muito forte. Então, assim, pensando na fala, no sentimento, todo mundo vive momentos de vergonha. Mas, qual é a intensidade disso? O quanto isso me afeta no olhar do outro? O quanto eu posso filtrar e pensar, não, nesse momento ele falou isso, ok, eu vou repensar alguns pontos, mas a vida continua. Legal. Eu estou no meu ser, né? E repensar por que isso me incomodou, né? Você falou do peso. Por que isso era uma fragilidade dele? Por que isso o incomodava? Então, acho que é refletir justamente, né, isso. E uma coisa que é muito legal pensar também é que, já que a gente está pontuando a vergonha com uma gradação equilibrada, como um senso, como um sensor crítico, não é? Que nos traz uma certa percepção de estar, né? De uma forma mais adequada no que se refere ao respeito ao outro. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Agora, existe também aquela pessoa que não tem vergonha de nada, né? Ou seja, não tem senso crítico algum. Que é outro extremo, né? Com a céu aberto, né? O inconsciente é céu aberto, caramba. Mas aí é interessante também pensar que essa, pendendo para esse lado também, do que é desequilíbrio, não é saudável, porque eu fico sem esse crivo, né, Dani? É, porque fica aí sem parâmetros, né? Se nada me faz vergonha, nada, que outro é esse que eu posso fazer tudo, né? Eu desrespeito, eu não aceito em forma de desconsidero, eu não aceito nenhuma forma de lidar com o outro, porque tudo eu posso. Não há nenhuma barra, né? Não há nenhuma barreira. Não existe uma barra. Alguém que diga, aqui dentro, isso eu não posso fazer, porque eu vou estar incomodando o outro. Não dá para chamar a atenção dessa forma. Não existe isso. E o espaço do outro é invadido, né? Porque você imagina ter esse direito de fazer o que só você quer. Então, essa é a propriedade que a gente está aqui colocando, que dessa emoção da vergonha, onde é necessário que haja esse equilíbrio, né? Agora, em que momento, gente, uma atitude dos pais pode trazer algum tipo de desequilíbrio para a criança? Então, eu pensei muito quando a proposta de falar sobre a vergonha é na constituição da imagem, né? Porque se eu sou uma mãe que escuta o filho, eu consigo entender o que ele está falando naquele momento, se eu não sou tão rígida, tão autoritária, eu posso fazer uma relação de afeto com essa criança no mundo, dele poder se posicionar com coerência, sem tantas vergonhas, sem tantos... medo do que o outro vai falar, de tantos receios, né? Então, nesse momento, eu acho que é importante o afeto, a escuta, o olhar, o poder entender... O exemplo, né? O modelo que você está servindo, né? Tudo isso faz com que se forme uma criança melhor e se torne um adulto mais saudável, né? Eu acho que existem, assim, exemplos muito legais que a gente pode pensar, que em algum momento a nossa postura como pais interfere desequilibrando essa emoção de vergonha e, por exemplo, a criança está falando, ela está querendo se colocar na frente de adultos, né? Ela está querendo explicar e você, como pai, intercepta aquela fala dizendo cala a boca, você não precisa, você não precisa falar, ninguém quer te ouvir. Isso já começa a trazer esse desequilíbrio para essa emoção. Como se ela fosse inadequada, né? Perfeito. Como se ela fosse inadequada, você não deve falar. Então, chamando a atenção da criança na frente dos outros, não é uma postura que traga essa emoção da vergonha, o equilíbrio que ela deve ter. Outro ponto, eu estou dando aqui exemplos, mas você pode trazer outros. Mas também tem outro ponto. É colocar a criança em evidência no momento que ela não deseja, que ela não está ali para isso. Dá um beijo na fulana, a fulana quer um beijo seu. Está a criança entrando dentro da roupa da mãe, toda incomodada ali. Mas vai lá, tem que dar. Quer dizer, fazer um contexto social e o outro também tem que entender. Não, é criança. Criança tem o seu tempo. Tem criança que não quer beijar o outro. São exemplos simples, mas que é vivido a todo momento. Então, se isso se torna uma constante, a criança vai ficando cada vez mais na posição de sentimento de vergonha. E você sabe que tem adultos que agora podem estar pensando assim, Ah, mas o que que, isso não tem nada a ver, eu fui adulto e eu fui forçada a fazer isso, fazer aquilo, fazer aquilo outro. E estou aqui, entende? E sobrevivente. É, estou aqui e faço de novo com o meu filho. Quer dizer, já está pontuando que não foi saudável para você. Você está reproduzindo um dano que foi uma falta de considerar aquela criança que também é um ser humano, que precisa de respeito também. Não é porque é criança que não precisa ser respeitada. Se ela está, assim, retraída e não quer cumprimentar os outros, desse tempo a ela, desse lugar a ela de se aproximar de uma forma mais espontânea, mais natural. E isso é saudável? Isso traz o equilíbrio, não é? Sim, tem crianças que são mais reservadas, né? E aí, cada um tem um estilo, né? Essa coisa que a Dani falou de colocar a criança em evidência, sem esperar esse tempo dela, a gente, às vezes, quer fazer isso, mas porque a gente usa a criança como um troféu. Exatamente. Muitas vezes a gente usa a criança como um troféu nosso, como algo que a gente quer mostrar, como uma conquista nossa. Olha como é que é bem vestida, olha como é que é linda, olha como é que é maravilhosa, olha como é que é estudiosa, olha como é que ela não quer ser colocada como um troféu. Repete para fulano o que você fez hoje, a criança fica ali numa situação assim, o quê? Nem lembra mais, porque é uma criança de 4, 5 anos, 6, vivendo isso. Mas aquilo que aconteceu, então, assim, vai enfatizando algo que já passou, que a criança falou, viveu e já passou por ela. Ela não lembra nem mais do que foi falado, mas está ali o adulto sinalizando no olhar, na imagem, que ela precisa reproduzir para o outro. Então, isso gera também sentimentos de vergonha. E uma coisa que é muito legal que a gente está aqui pensando já para evitar alguns desajustes e desequilíbrios nessa emoção da vergonha, é assim, que muitas vezes nós colocamos os nossos filhos em evidência, em momentos assim que para eles são extremamente constrangedores. Do tipo, ah, olha aqui o fulano, fulano não quer nada, está vendo, adolescente, está vendo, não quer nada, não passou, não estudou, isso não quer nada. Quer dizer, num momento como esse, de uma exposição como essa, imagine só o que dentro daquele coração, aquelas emoções não estão se tornando muito desequilibradas. Estou diminuindo, né, aquela pessoa, né. E aí me acho no direito de fazer isso porque tenho o lugar de paz, mãe. É, mas é interessante pensar assim que também ninguém deu alguma informação aos pais que isso não é o básico, não é importante, porque de repente faz inconsciente, achando que desta forma está ajudando. Resolvendo. E é por isso que a gente está pensando o assunto hoje aqui, para que atitudes como essas sejam olhadas e você consiga refletir. Espera aí, essa é uma atitude que está trazendo desequilíbrio, porque está tirando uma emoção que seria tranquila, natural, normal e levando-a para um lugar onde ou ela vai aflorar de uma forma gritante ou ela vai ficar completamente defasada, né. Temos uma dica muito legal para você. Quem nunca foi zoado ou zoou alguém na escola, risadinhas, empurrões e fofocas, todo mundo já testemunhou uma dessas brincadeiras ou foi vítima delas. Esse comportamento é tão comum entre crianças e adolescentes que recebe até um nome especial, bullying. E quem tem um filho passando por esse problema, precisa mostrar-se disponível para ouvi-lo. Nunca se deve aconselhá-lo a revidar a agressão. Para o médico, a receita é promover um ambiente escolar seguro e sadio, onde haja amizade, solidariedade e respeito às características individuais de cada um de seus alunos. Essa é uma dica do espaço feminino. É isso. Vamos para o intervalo e voltamos já, já. Veio, foi para o intervalo e eu fiquei no ar. Como é que foi? Eu não sei. É isso. É isso. É isso. É isso. É isso. É isso. Voltando com o espaço feminino no nosso tema, saúde e vida. as psicólogas Daniela Berlim e Jaqueline Oliveira, nós conversamos sobre vergonha de si dos outros. Até estava comentando com as meninas assim, tem coisas que a gente faz e que para algumas pessoas o trabalho delas pede alguma desenvoltura, algum manejo em algumas situações que ela acaba nem sentindo tanta vergonha, mas que para outras é bastante embaraçoso. Porque em algum momento seu trabalho é um trabalho que não pede uma dinâmica de uma exposição muito grande. Então é legal que às vezes a gente também pensa no seguinte, que as pessoas por conta disso procuram às vezes algumas atividades nas suas vidas. É um pouco por aí, né Daniela? Agora assim, a ideia é que, meninas, se essa é uma necessidade, a vergonha tem sido algo que para você está sendo embaraçoso, está sendo complicado e está prejudicando a sua vida em termos pessoais e relacionais, é hora e é tempo de começar a pensar em buscar ajuda, não é isso? É, eu acho que a partir do momento que você vê você impedida de viver no social, algo está te atrapalhando nas relações consigo e com os outros, nesse momento é importantíssimo buscar ajuda, é importante não ter vergonha de buscar ajuda, porque Sartre já dizia que vergonha é inevitável, porque é um ser estar no mundo, né? Então todos nós somos seres que estamos no mundo, então é importante pensar em buscar ajuda quando a gente não dá conta dos próprios pensamentos, dos próprios sentimentos, das emoções. E é legal que essa ajuda seja uma ajuda profissional, procure um psicólogo e existe um investimento que se você fizer nisso, ah, mas é difícil, é complicado, é muito impossível para mim, mas pensa da seguinte maneira, vai ser um investimento, não vai ser um gasto, vai ser um investimento. E eu acho muito interessante pontuar que se você precisa de ajuda, a ajuda deve ser específica e profissional. É aquela coisa, eu preciso de um fisioterapeuta, eu não tenho que ir para um colega, eu tenho que ir para um fisioterapeuta. Se eu preciso de um médico, eu tenho que ir para o médico, se eu preciso de um psicólogo, é o psicólogo. E assim por diante. Temos uma agenda de saúde, dá uma olhada. A Prefeitura Municipal de Trindade, em Pernambuco, iniciou novas ações de combate à dengue, zika e chikungunya. As gestantes recebem informações sobre os cuidados com a microcefalia, enquanto os agentes de endemia visitam as casas da comunidade, com uma equipe para aplicação do produto Larvicida e investigação de possíveis focos de dengue. Para outras informações sobre essa campanha, acesse www.trindade.pe.gov.br Bom, meninas, muito obrigada pela companhia. Obrigada. Jaqueline, obrigada mesmo. Obrigada a você, Marcia. E a ideia é o tempo todo, né, Jaqueline, estar procurando ajuda e trabalhar essa possibilidade de lidar com a vergonha da melhor maneira possível, em equilíbrio. Não é isso? Sim. E eu digo mais, né? Às vezes tem uma situação de trabalho, eu estou tendo algumas perdas. Ah, não consegui a promoção porque eu não consegui me expor. Ah, eu não consegui alguma coisa que eu almejava justamente por vergonha. Por isso a necessidade de procurar ajuda. Então é o momento de procurar ajuda. Daniela Berninha, obrigada pela companhia. Obrigada a você, é muito bom estar aqui com vocês. Legal mesmo. Os contatos das nossas convidadas, da Chefe Liliane, todos eles, você acompanhou durante o programa no vídeo. Beijo no coração, obrigada pela companhia. Paz. E aí E aí Legenda por Sônia Ruberti Passe Deus pra mim